Bom, eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez com esse grande artista do Brasil, sabe quem? Frank Aguiar. E é com ele agora que a gente conversa. Prazer receber você pela primeira vez aqui na JNTV. Prazer nosso, José Nildo. Alegria grande. Vem aqui fazer um belo show, cantar nesse lugar maravilhoso, nessa região belíssima e que venham com muita alegria. Conta pra gente da sua carreira, que é de sucesso. Carreira boa, agora completo 25 anos, muita história, muitas relações, no auge do sucesso e manter-se nessa performance, fazendo sucesso, fazendo 15 shows, alegrando os brasileiros aí, o mundo por onde passa, é só gratidão. Hoje você mora, o escritório é São Paulo. São Paulo, meu escritório é São Paulo. Mas a terrinha sempre está voltando. A terrinha é piauí, sou piauiense até a alma. Amo muito aquele nordeste maravilhoso. Soube que você também tem sangue de nordestino, né? Paraíba, estado vizinho ao meu. Então, mas estamos todos juntos e misturados. Brasileiro é isso aí. Esse DVD tem alguma participação especial? Não. Nos outros, sim. No DVD de 10 anos, DVD de 20 anos. Esse de 25 anos, como todos tiveram várias participações, esse eu quis cantar o sucesso da Essência. Aqueles que marcaram muito o início da carreira e é um sucesso. Eu diria um show mais dançante do Brasil. Frank, com todos esses anos de carreira, como é que é o Frank Aguiar hoje? Porque o início a gente sabe que foi muito complicado, foi difícil e é difícil para qualquer artista do Brasil. Hoje, como é que é você? Você ainda tem essa disposição de percorrer o Brasil até fora do país também? Claro, claro. Não deixa de ser difícil, não. O segredo do sucesso é administrar, é cuidar, é trabalhar, né? É ver o boi engordar. E quando você vê o boi engordando é porque você está realmente motivado. Como será o show no Clube União Balo Arte? Um show bonito, eu canto nos teclados com duas pirralinhas, que antes era a Simara e a Simone, as coleguinhas, né? Uma sanfona e um sax. Um show bonito, de um visual maravilhoso, com uma produção super bacana. E uma música bastante envolvente, forrozão, daquele sem tirar de dentro mesmo, sabe? Dançante, lindo, contagiante, animado. Então, vale a pena conferir. Eu convido todos vocês para ele curtir a gente. Olha, gente, eu gostaria de continuar esse bate-papo, mas são muitas coisas que eu poderia perguntar para o Frank Aguiar. Mas eu sei que ele é apresentador, ele é artista, é compositor, é produtor. Como é que foi para você ver a sua história, essa é a última pergunta, na telona? Emocionante. Uma história linda, um filme maravilhoso. Eu fiz questão de revelar aos brasileiros, porque motiva. As pessoas precisam acreditar em seus sonhos e para materializá-los, para realizá-los, tem que dar o primeiro passo, como eu dei. Tem que levantar após as pedras que a gente encontra no meio do caminho, mas lá no fundo, no fim do túnel, sempre tem uma luz que brilha para aqueles que realmente perseveram, que é a vitória e o sucesso. Bom, e eu sempre pergunto para o artista, depois de toda essa movimentação da estrada, do palco, dessa correria, um momento que você tira para falar com Deus? Sempre, hoje mesmo, eu já tive pelo menos três meditações, hoje, e eu faço várias durante o dia. Eu sou muito espiritualista, muito de Deus mesmo, e Deus está em todos os momentos. Agora mesmo, quando eu sair daqui, eu pedi para ele, olha, ele quer me ensinar ali, ele quer me mostrar aquele ponto turístico ali, no rio e tal, e o finalzinho de tarde é um momento bom de a gente se conectar, de agradecer, de fazer uma oração, uma meditação, no silêncio, na natureza, então eu devo, certamente, fazer mais uma daqui a pouquinho. Deus está em tudo. Tá certo, gente, eu tive o prazer de conversar com esse artista do Brasil, Frank Aguiar, foi um prazer muito grande. Grande abraço a vocês, obrigado pelo espaço aqui, viu? Valeu! Alô, amigos, aqui é o Frank Aguiar, eu também estou ligadinho com você, com o meu amigo José Nil. Tchau, 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 tchau.